Vida Mais Leve, oferecimento Clínica Progênese, tecnologia em reprodução humana assistida. Olá, você que está ligado conosco aqui no Vida Mais Leve. Tudo bem com vocês? Ótimo sábado. E hoje o assunto é bem interessante, bem especial. Vamos falar de moda, vamos falar sim. Hoje a nossa entrevistada é a consultora de imagem e designer de moda, a Ana Elisa Russinski, Vilas Boas. E que tal sabermos das tendências para a nova estação para o verão? Tendências é algo que nos instiga, é algo que a gente sempre quer saber, a gente está sempre curioso, né? Sempre buscando. A gente está revisitando a década de final dos anos 90 e a década do ano 2000. Tem muita coisa assim que, por exemplo, a gente vê as blusinhas de ombro a ombro, que usava-se muito, aquela questão dos babados, das saias encamadas, os comprimentos que eles estão mais para midi, mais aquela questão das pantacour, as calças, elas vêm mais curtinhas, pantacour, mais cigarrezinhas. A questão da calça também, a cintura aqui, ou ela é super alta ou ela vai começar a descer de novo um pouquinho. Sim, porque lembra que, na verdade, as mães até brincam, né? Que a nossa geração foi mais estragadinha porque a gente usou a cintura mais baixa. É verdade. A gente usou a cinturinha delas que era menor porque elas usavam a cintura mais alta. Então, outra questão bacana também é a questão das sobreposições, a camisa com a regatinha sobreposta, a camisa com os corsets sobrepostos. Essa questão da sobreposição era uma pegada super forte desse tempo, que agora ela volta, claro, a moda sempre se revisita diferente. Ela nunca volta da mesma forma, né? Claro, tem peças que as são atemporais, mas ela nunca volta da mesma forma. Ela sempre volta um pouquinho diferente. Muita alfaiataria, a alfaiataria volta, assim, com essa pegada mais contemporânea, com muita cor. Por isso, a cor também, tá? Os color blocking, que é uma cor sobrepondo a outra. Por isso, até eu estou nessa tendência bem colorida. As composições básicas, gente, são muito fáceis. Você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar com composições complementares, que são sempre as contrárias do círculo cromático, tá? Então, você pega aqui uma peça roxa e você vai, contrariamente, ela vai ser amarela ou verde, tá? São as dos ladinhos. E as composições análogas. Análogas são sempre as vizinhas no círculo cromático. Por exemplo, aqui, como no meu caso, eu estou com uma composição análoga, eu estou com uma saia roxa e a parte de cima, um top vermelho. É uma análoga composta, tá? Então, elas são sempre três casas, para um lado ou para o outro. Três tonalidades. É, três casinhas que eu digo, mas são três tonalidades, isso mesmo. E agora, aquela pergunta especial que a minha amiga e que está nos acompanhando, os nossos telespectadores querem saber. Atenção, né? Qual o melhor look? O que cai bem para as baixinhas, para as gordinhas, para as mais altas, para as mais magras, Ana? A gente vai, então, a Ana vai mostrar alguns looks, né? E daí a gente vai trazer algumas dicas, né, Ana? Para cada tipo de corpo, né? Para cada biotipo. Então, não perca, a gente vai fazer essa amostra especial aqui para vocês. Isso aí. Vamos começar, então, com as baixinhas. O que as baixinhas devem usar, Ana? Então, assim, eu separei algumas sugestões. Eu vou começar com algo que eu acho super bacana para as baixinhas. Separei uma sugestão de look, que seria um monocromático. Gente, o monocromático, um conjuntinho assim, ele é soltinho. Para as baixinhas é bacana, porque ele vai dar uma sensação de longitude. Então, assim, a baixinha vai ficar mais longilínea. Ela vai ter, como o shortinho é curtinho, a perna dela vai ficar mais amostra. E com isso, vai deixar a perna dela mais alongada também. E o azul marinho? O azul marinho é aquilo que a gente falou, gente. É cor universal e é super tendência. Então, vale a pena você investir. Ele é soltinho e compondo ele junto vai dar aquela alongada no seu visual. Então, vale muito a pena. Ombro a ombro? Ombro a ombro ou decote quadrado. Gente, decote quadrado está super em alta também. Então, vale a pena você investir também. Ana, e o longo para as baixinhas? É permitido? É permitido, sim, claro. Imagina, com certeza. Tudo é permitido. É só ter bom senso, né? Sim. Então, assim, essa opção é algo assim que está bem, bem em evidência. Está super em alta. É tipo uma hot paint já embutido no vestido, né? E tem essa opção de você usar com as pernas à mostra. Tudo que você puder mostrar de pele, você vai parecer mais magra e mais alta. Então, guarda isso, gente. Mostrando pele, você vai parecer mais magra e mais alta sempre. Então, aqui nesse caso, a gente procurou algo mais despojado, um tecido leve, bem verão, uma estampa bem bacana. Então, é algo bem legal também para as baixinhas, uma outra opção. Ana, e as mais cheinhas, plus size, temos também dicas especiais, né? Com certeza. Então, assim, eu peguei uma sugestão de vestido midi, que o midi é super democrático, tá? Peguei uma sugestão, nesse caso, de algo mais soltinho, porém ele não é volumoso. Então, ele não vai marcar uma possível barriguinha, uma possível sobrinha. Ele tem esse corte bem sutil, um pouquinho acima da cintura. E ele tem esse decotezinho, esse decote nadador, ou cava americana, ou italiana, como preferir. As pessoas, às vezes, mudam a nomenclatura. E esse decote também, além disso, ele, mais uma vez, ele fica geométrico com esse decote aqui, alongadinho. Então, ele alonga duas vezes. Então, isso é muito bacana. Ele vai dar uma super alongada no pescoço, em toda essa região aqui, que costuma ser mais volumosa. Então, se você deixar a amostra, pode ser discretamente. Já vai dar uma leveza. Dando uma leveza, você torna isso mais alongado, torna isso mais discreto. E o vestido é todo leve. Uma silhueta bem leve, bem verão. É um soltinho, mas não é volumoso. Então, disfarça muito. Vale a pena investir. E agora, para as altas, para as altinhas, e nesse tom maravilhoso, o amarelo, que, segundo a Ana, está em todas as palhetas, né? Isso. O amarelo... Combinação. Isso. O amarelo, ele está em todas as palhetas, em saturações diferentes, em temperaturas diferentes. Tem amarelos mais frios, tem amarelos mais quentinhos. Ele tem vários detalhes e tem várias camadas na saia, né? Muito bonito. Então, isso é bacana para quem tem já pernas mais alongadas, porque se for uma menina de silhueta muito baixa, ele vai diminuir ainda mais. Sim. Por isso, é bacana que você tem uma silhueta mais alongada e aí também ele tem o detalhe do cropped monocromático. Mas você pode variar. Aqui eu peguei uma opção para você variar, uma outra estampa, também com fundo amarelo. Mas você poderia compor, você poderia ser um pouco mais ousada, você poderia fazer uma composição complementar, usando amarelo e roxo, uma composição análoga, usando amarelo com vermelho. Também fica muito legal. E aí, usa a sua criatividade. Ana, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu te agradeço. Fico muito feliz de estar com vocês. E precisando, pode me chamar. E obrigada a você que esteve com a gente aqui no Vida Mais Leve. Hoje o nosso programa foi especial, né? Tenho certeza que você gostou aí na sua casa, minha amiga em casa, né? Ficou sabendo aí das tendências e também o que combina com o seu biotipo, né? As dicas foram imperdíveis. E lembrando que se você tem alguma sugestão para o nosso quadro, é só enviar o seu e-mail para vidamaisleve.com.br E não esqueça, viva a Vida Mais Leve sempre! Até o próximo sábado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho